Oi pessoal, tudo bem? Tia Carmen e Lúcia. Hoje é sábado, estão lembrando do nosso compromisso? Pois é, que bom. Quero convidar vocês para assistir a nossa historinha de hoje, falar para vocês convidarem todos os amigos, que eles são sempre muito bem-vindos, ok? Para participarem com a gente, desse momento que a gente vai ficar aprendendo e ficando mais um pouquinho pertinho de Jesus, tá bem? E eu quero saber quem fez a atividade de Corpus Christi. Quem fez, não se esqueça de colocar aqui no nosso canal, porque eu quero ver tudo de lindo que vocês fizeram, tá? Saudades, fiquem com Deus. Agora vamos prestar bastante atenção na historinha do Senhor Espantado, ok? Oi crianças, eu sou a Tia Mariângela e hoje vou contar a história do Recanto Encantado, um local muito bonito. A historinha será apresentada pelo Jornal Passarau. Então vamos começar? Boa noite, está no ar mais uma edição do Jornal Passarau e eu sou o Tucutucano. Houve um ataque ao Recanto Encantado. Corvos enfurecidos atacaram um local com muita violência. Quem está no local e tem mais informações é nosso correspondente internacional, Caco Pardal. Então, Caco, como foi que esse ataque aconteceu? Oi, Tuco. Estou aqui no Recanto Encantado, onde tudo aconteceu. Foi um ataque muito violento. Algumas flores estão traumatizadas. O Recanto é cuidado por um jardineiro que tem habilidades especiais para tratar destas flores. Ele teve que se afastar por um tempo, mas não tinha ninguém para substituí-lo nessa missão de tomar conta das flores. Estou aqui com a Dona Filoca, que tem todos os detalhes. Dona Filoca, nos diga o que aconteceu. Bom, como o jardineiro não conseguiu ninguém para ajudar, resolveu colocar lá no Recanto o Sr. Espantalhão para espantar os maiores inimigos das flores. E quem são esses inimigos, Dona Filoca? Os corvos, né? Eles são terríveis. Vivem escondidos, querendo roubar a essência das flores, o seu perfume, suas cores. Enfim, querendo roubar a essência da vida. Mas esses corvos são maus mesmo, Dona Filoca? Muito! Eles são malvados, querem fazer mal às boas criaturas de Deus. Então quer dizer que o Espantalhão ficou responsável em cuidar das flores? Sim! Ele estava lá, sempre vigilante, em pé, no meio das flores. E elas se sentiam seguras e até cantavam. Então o Espantalhão estava conseguindo proteger as flores do ataque, Dona Filoca? Bem, até certo ponto, sim. Um dia elas estavam cantando, bem distraídas, quando apareceu o Corvão, malvadeza, chefe dos corvos. Ele tentou se aproximar das flores. Aí o Espantalhão começou a se agitar e gritar, gritar e gritar. Xô, 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 passa fora, Corvão, passa fora, Corvão, aqui não tem lugar pra você, não. E o Corvão conseguiu atacar? Ele deu uns voos rasantes sobre as flores, mas o Espantalhão e as árvores gritaram tão alto que ele foi embora, dizendo que iria voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar, me aguardem, rá, 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 rá. E o que aconteceu depois, Dona Filoca? Bem, o Espantalhão estava tentando acalmar as flores, então ele disse a elas. Ah, amiguinhas, eu estou com medo que o Corvão, malvadeza, volte com todo o seu bando para maltratar vocês. A Messe é grande, mas os operários para o bem são muito poucos. E no nosso caso, o operário sou só euzinho, umzinho, sozinho. Nem consigo correr pra espantar melhor, eu sou só um espantalho. Eu hoje precisava de ajuda, muita ajuda, acha que eu vou chorar? Nossa, que situação, Dona Filoca. O espantalhão não podia fazer nada nessa situação. Ele estava desconsolado e desesperado, ele não viu uma solução. Só que ele chorou tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que seu choro foi ouvido lá no alto do monte, onde estava o jardineiro. Nossa, Dona Filoca, então o choro foi muito alto mesmo, né? Parecia escutado lá tão longe. Muito alto, e o jardineiro logo pressentiu que as flores estavam em perigo, e viu lá do monte o bando do Corvão que estavam indo na direção do Recando Encantado, então ele disse... Eles são muitos, eu e o espantalhão não conseguiríamos defender as flores, precisamos de ajuda, muita ajuda, muita ajuda. E então o que aconteceu, Dona Filoca? Uma coisa inacreditável. Sabe, no mesmo instante que o jardineiro estava falando tudo isso, um bando de crianças estava chegando perto de onde ele estava. Elas tinham escutado o chamado do jardineiro. Elas vieram correndo para perto dele e foram caminhando com ele, prontas para ajudar. Nossa, que incrível, Dona Filoca. Quer dizer que eles passaram a ser muitos, muitos operários? Sim, agora o jardineiro tinha operários para ajudá-lo. Só que enquanto o jardineiro estava a caminho, os corvos começaram a atacar o jardim. E eles conseguiram chegar a tempo, Dona Filoca? Bem, a árvore estava tentando defender as flores. Elas balançavam seus graus para lá e para cá, para lá e para cá. Só que os corvos eram muitos. O espantalhão também se agitava e gritava. Só que era um esforço inútil, pois a árvore e o espantalhão estavam presos no chão. Então quer dizer que o jardineiro demorou para chegar no Recanto Encantado. Ele estava um pouco distante. As flores já tremiam de medo, sentindo a sombra dos maldosos sobre elas. Só que de repente se começou a ouvir um grande alvoroço. O jardineiro então estava chegando. Sim, ele estava voltando junto com as crianças que agitavam os bracinhos para lá e para cá e gritavam e corriam. Você sabe como são os gritinhos das crianças, né? Ninguém aguenta com os gritinhos delas. Rapidinho elas espantaram o bando do corvão que prometeu que voltaria. Nossa, dona Filoca, realmente a ajuda das crianças foi fundamental para a vitória no Recanto Encantado. Sim, afinal todos temos que estar sempre prontos a ajudar na preservação da vida. Obrigado, dona Filoca, por suas informações. E isso foi o que aconteceu aqui no Recanto Encantado. Eu sou o Caco Pardal, seu correspondente internacional. É com você, Tucutucano. Obrigado, Caco, por suas informações. É isso então, pessoal. Somos sempre atacados naquilo que temos de mais precioso. A nossa vida. O Jornal Passaral vai ficando por aqui. Daqui a pouco teremos o programa Aniversariantes da Semana. Uma boa noite a todos. Até semana que vem ou em uma edição extraordinária. Fiquem com Deus. Bom, crianças. Vocês viram como o bando de corvos, com sua maldade, queria atacar as flores? Sabe por que eles achavam que podiam atacar o Recanto Encantado? Porque eles viram que eles estavam com pouca ajuda. Só podiam contar com o espantalhão e com a dona árvore. E isso é o que acontece muito, principalmente na igreja. Onde temos tantas coisas para fazer e preparar. Só que poucas pessoas para ajudar. Por isso, temos que ser como as crianças da historinha. Estar sempre prontas para ajudar. Pois a messe é muito grande. Mas os operários são poucos. Então, crianças, vocês pensem bem. Quando vocês forem convidados pelas catequistas, pelas tias, pelo padre. Para ajudar em alguma coisa na igreja. Para fazer alguma coisa na hora da missa, né? Pensem bastante. Todos nós temos que ser igual as crianças da historinha. Estar sempre prontos a ajudar. Juntos e unidos. O mal nunca poderá nos atacar. Essa semana, nós tivemos um feriado muito importante, não é mesmo? O de Corpus Christi. Vocês assistiram a historinha de como essa festa começou? Fez a atividade do tapete? Não? Então, vai lá no site da paróquia. Assiste a historinha e faz a atividade do tapete. Não tem problema que o dia passou. O importante é fazer um tapete bem bonito para Jesus. Semana que vem, vamos mostrar todos os tapetes aqui. Agora, vamos mostrar a atividade da semana passada. O boneco trino. Vocês lembram? E logo depois de mostrarmos as atividades do trino, nós temos o programa Aniversariantes. Vamos comemorar todos os aniversariantes da semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Parabéns, crianças, por seu compromisso e dedicação com a catequese e as coisas de Deus. Jesus se alegra muito com isso. Está no ar o programa Aniversariantes da Semana. Venham comemorar conosco. Pode ser aniversário natalício, jipatismo ou qualquer outra comemoração. E agora, vamos aos aniversariantes da semana. No dia 7, temos a Micaela, da turminha da tia Ana Cristina. No dia 8, nós temos a Giovana, da turminha da tia Mariângela. No dia 8, ainda temos a Gabriela, da turminha da tia Tatiana. No dia 10, nós temos dois da Perseverança. João Gabriel Leite e o Arthur. No dia 11, nós temos o Arthur Cota, da turminha da tia Sandra. No dia 12, temos a Valentina, da turminha da tia Tatiana. E no dia 13, temos a Luísa Pinheiro, da turminha da tia Gabriele. E temos os aniversariantes de batismo. No dia 12, temos o Enzo Rodrigues, da turminha da tia Gabriela. E no dia 13, temos a Ana Carolina, da turminha da tia Mariângela. E agora, com muita alegria, vamos cantar parabéns para os nossos aniversariantes. Parabéns pra você, nessa data querida. Então, até a próxima semana no programa Aniversariantes. Fiquem com Deus!